Dando prosseguimento, a gente tem que retornar no assunto de ontem, que é a grave denúncia feita pelo Tony Garcia, um empresário, empresário, milionário. Você vê que o negócio aí, a multa, só a multa que ele teve que pagar pra não ser preso na Lava Jato era de 10 milhões, 10 milhões, tá? Então ele faz uma denúncia grave, não é qualquer pessoa. Eu vou destacar isso, porque a gente vai falar disso já já. Então não é qualquer um que passou correndo de bicicleta e falou Moura é ladrão, não foi eu. Não, é um empresário que foi investigado e punido e multado durante a Operação Lava Jato, dizendo que o Sérgio Moura o obrigou a gravar pessoas ilegalmente, como o Beto Richa, ex-governador, e também que o Sérgio Moura teria posse de vídeos constrangedores, de safadeza, de orgias dos desembargadores, vários desembargadores, incluindo os do TRF4. E eu não tô dizendo isso, quem tá dizendo é ele em vídeo. Tem vídeo dele falando isso. Já mostrei aqui no canal. Ficou conhecido, inclusive, como Festa da Cueca. Eles levaram vários desses desembargadores pra lá, pra fazer essas orgias, com as prostitutas, usou-se, inclusive, dois jatinhos pagos, sabe-se lá Deus por quem, e que o Sérgio Moura teria vídeos desse evento. E é que a partir dessas imagens constrangedoras, o Sérgio Moura conseguiria, olha o termo, conseguiria, porque eu não sei se é verdade, é o cara que tá falando, domesticar todos os desembargadores. Por isso que a sentença do Moura, ele, inclusive, menciona. Vocês nunca repararam que nada que o Moura fazia lá em Curitiba voltava, era só daí pra pior? Que não tinha revisão, não tinha possibilidade de alguém reverter o Moura no TRF4? Tá aqui a explicação. E ele não tá falando assim, eu ouvi, falava, não, eu tava na festa, eu vi o desembargador lá, eu vi eles de cueca, né? O que está se dizendo agora é que, se isso aqui, mais essa denúncia se confirmar, é cadeia pro Moura, e acabou. Então, só que o que acontece? Começou fazendo uma entrevista na Veja, depois deu um mega depoimento muito mais complicado, no Portal 247, que eu trouxe o vídeo pra vocês aqui, inclusive esse é ele. E aí, depois disso, a mídia corporativa simplesmente desapareceu. Como diz aqui o título da matéria, o silêncio da grande mídia. Só o 247 falou, e só a repercussão dos canais progressistas tá dando voz a isso. A grande mídia, dependendo dela, você ia passar ileso. Inclusive, eu te lembro, o William Bonner, com toda a sua beleza deslumbrante, não deu uma, uma matéria sobre a Vasa Jato. Você lembra que você tava aqui mais antigamente no canal? Todo santo dia tinha uma bomba, porque eram toneladas de megabytes, e o Reinaldo Azevedo, com o The Intercept, com o Glenn Greenwald, com o sócio de imprensas, apuravam e divulgavam o que iam encontrando naquelas conversas, inclusive com direito a áudio, do Doutor Dallagnol. Meus caros, nós temos que não sei o quê. Você não ouviu o William Bonner falar nada disso. Não divulgou. Então, isso não é novidade. Eles estão com o Sérgio Moro desde o primeiro dia. Sérgio Moro é o homem do rá dos tempos modernos da Rede Globo. A Globo pariu o Sérgio Moro. Sem a Globo, Sérgio Moro seria só o que ele sempre foi. Um juiz, ladrão, mequetrefe, com rutela. Mas, de repente, foi alçado ao paladino da justiça, da moral e dos bons costumes, o cara mais inteligente do Brasil, que não sabe dizer qual foi a última biografia que leu. Se é que leu. Então, não. Não tem essa. Eu vou trazer pra vocês um texto de um rapaz muito bonito. Olha que rapaz bonito. Eu gosto muito desse cara aqui. Inclusive, eu sigo ele no Twitter. Recomendo, viu? Siga esse cara aqui que ele faz cada postagem. Tá lá, ó. Não tem essa de checando fatos pra não espalhar fake news, não. A empresa tradicional não veiculou nenhuma denúncia contra o Moro. Dessa vez, porque ela nunca fez isso. E foi desde sempre. O Jornal Nacional nunca deu uma única matéria sobre a Vaza Jato. A notícia agora, pra você que ainda não tem entendido, não é se tem pertinência a denúncia ou não. Por isso, não tem o que checar. Não tem o que checar porque checar é assistir o vídeo e colocar no ar. Não tem o que checar porque quem checa é a polícia. É a justiça. Tá? A notícia agora não é a eventual pertinência das acusações, mas a existência delas em si. A enxurrada de pessoas com relevância no contexto social e da Lava Jato alegando crimes graves supostamente cometidos pelo Sérgio Moro. Então, veja, não é um... O Zé Manoel Rony que passou ali na porta da Globo e gritou Moro, ladrão! Não! É um empresário multimega milionário que já tá livre da cana, tá de boa, vivendo a vida dele, que não tinha nada pra fazer, mas assim, ah, tá bom, tem todo mundo denunciando e eu vou falar também, deixa eu falar. Aquela época lá teve isso e isso. E ele deu a dica de com quem você vai achar os vídeos. É só a justiça pesquisar. E nesse contexto também tem Tacla Durã e tem todo mundo que passou pela Lava Jato alega a mesma coisa. Não, não vamos investigar, não. Vamos ficar só olhando. E olha só que interessante. O Moro saiu da 13ª Vara de Curitiba. Esse cara aqui, ele disse que fez a denúncia durante todo o processo, tá? Porque você fala assim, ah, não, foi só agora que... Não, ele tá falando desde o começo. Todos estão falando. É um padrão quando você ouve o depoimento desses caras. A gente tá falando isso desde o primeiro dia, só que a gente não é ouvido. Então eles fizeram a denúncia para o Sérgio Moro, dele mesmo, para a Gabriela Hart que veio depois do Sérgio Moro e nada aconteceu. Aí a Gabriela Hart sai de Curitiba, entra o juiz Ápio, o juiz Ápio reabra esses depoimentos, acha interessante, chama as pessoas para depor, de repente os depoimentos são cancelados, a ordem de prisão expedida pelo TRF4 contra essas pessoas a desrespeito de uma determinação do STF, mas mesmo assim o Ápio insistindo consegue remarcar esses depoimentos e na véspera dos depoimentos aparece um áudio bomba contra o Ápio que na verdade é só uma conversa que não tem ameaça, não tem nada demais e nem sabe se é o Ápio. Ele é expulso, perseguido, tem 15 dias para responder, mas mesmo assim desde o primeiro dia já colocaram ele para nem poder nem entrar dentro do TRF4, mais, o cara vai no CNJ, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça fala, não, isso aqui está absurdo, marca uma intervenção no TRF4, o TRF4 volta com a Gabriela Hart, a Gabriela Hart arquiva de novo os processos, de novo, foi só o Ápio sair, a Gabriela Hart arquivou de novo as denúncias que ela já tinha arquivado e você acha que não tem nada e a gente vai ficar só olhando o ciclo de Curitiba, então, o mundo inteiro comentando o que está acontecendo e para o bem ou para o mal, para a existência ou não de pertinência a gente vai fingir que não está acontecendo tudo isso em Curitiba. A Globo está de parabéns, não é? Não veicular fake news e fingir que não está acontecendo igualzinho que nem aqui no interior, igualzinho que nem quando teve a Vaza Jato. Se você só assiste o Jornal Nacional, você nem sabe que essa palavra Vaza Jato existe. Eu estou mentindo? Comenta aqui embaixo. Você que acompanha o meu canal e acompanha o Jornal Nacional? Estou mentindo? Ai, mas você fala, mas você aqui toda hora posta vídeo do Jornal Nacional. Já expliquei mais de mil vezes. Quando a Globo quer, ela é muito útil e ela é uma concessão pública. Com o nosso dinheiro, eles ganham milhares de reais. Eles fazem o jornalismo de excelência quando querem e quando a matéria é boa contra o Bolsonaro, eu publico. Ai, mas você está roubando conteúdo, conteúdo que acima de qualquer coisa é feito com dinheiro público e muitas vezes tanto pelo patrocínio quanto pelas concessões. Me dá a concessão que eu mesmo não vou precisar desse material aí. Robin Hood, meu amigo, aqui eu sou comunista, se usou dinheiro público para fazer e eu posso pegar e divulgar aqui, enquanto eu puder eu estou fazendo. Tem esse papo. Eu não tenho vergonha de usar a arma do meu inimigo contra ele. Mas se fosse lá naquela época da ditadura, eu estava fazendo tudo o que falava que não podia fazer. Então, se eles vêm com essa barrela para cima de nós aí, olha o que a Rede Globo faz com o Brasil quando ela pode. Esconde. Olha o que a Folha fez com nossos canais quando teve oportunidade. Você pegou as denúncias fajutas contra o João Antônio, contra mim, contra o Aquias e até contra o Thiago? Não, aqui não tem jogo justo não, minha amiga. Aqui é um puxando o tapete do outro e se eu puder puxar o de lá, puxo. porque eu sei quem eles são. Eu sei o que eles fizeram no verão passado. Então, está aí. Essa é a situação. Calado, ó. Boquinha de siri. E quando vierem a abrir, se vierem a abrir, não desmente o que eu disse. Você controlar o tempo em que uma notícia é dada também é uma forma de manipular, usar o seu poder de jornal para controlar os fatos. Afinal de contas, como é que a Vera Magalhães dizia sobre Moro? Ui, ui, ui! Ele joga xadrez 4D, qual que era o xadrez do Moro? Controlar o tempo em que as notícias serão dadas. Não, não dá agora não, deixa pra dar na véspera da eleição. Se ele tinha uma coisa que é publicável, mas facilmente desmentível, ele não publicava antes pra dar termo de desmentir, ele publicava na véspera da eleição. Ah, esse jogo aí, Titi Rony, Titi Rony está vacinado com essa parada aí. E quem acompanha aqui está também. Simplesmente, você sai daqui, se entra as paradas tudo. A gente conta pra você até o que não pode. E o processo vem. Aí depois você ajuda a gente a responder aos processos. O importante é garantir que o Brasil continue na direção que o Lula colocou. Rumo pro futuro. É Brasil número um do mundo e essa galera aí não vai conseguir impedir dessa vez não. Pode espenhar porque do choro de Bolsominia é feita a água da minha banheira, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Um ótimo domingo pra você e vamos pra cima porque é Rony combate, não é Rony Alisa. Um abraço. Fui.